Eu vou encontrar com o Jorge, a gente vai para a Ilha do Cardoso e amanhã cedinho a gente vai atrás dos Guarás. Fala Jorge! Bom, como é que você está? A ideia é a gente conseguir fazer imagens legais do Guarás. A gente vai tentar colocar duas câmeras e deixar as duas câmeras apostas aí funcionando para filmar a chegada deles na Ilhota. Vamos ver se isso vai dar certo. A fotografia de natureza exige um pouco de paciência na espera do animal aparecer. A fotografia de natureza exige um pouco de paciência na espera do animal aparecer. E aí Tchau.